Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o impressionante ritmo de construções navais da China, com destaque para os seus destroyers. Pela primeira vez na história, os chineses estão construindo mais destroyers do que os Estados Unidos. Neste vídeo publicado hoje aqui no canal, ficou bem clara a importância dos destroyers nas frotas navais modernas, com essas embarcações desempenhando um papel central em missões como escolta e patrulha oceânica. A marinha que tiver o maior número dessas embarcações, equipadas com bons mísseis e sistemas de armas, terá a liberdade para navegar por trechos de mar, que de outra forma estariam vedados devido a presença de potências hostis. E foi pensando justamente nisso que há décadas, a marinha dos Estados Unidos vem investindo muito no projeto e construção de destroyers. E como repararam no vídeo de hoje de manhã, a principal classe de destroyers daquela marinha é a Arleigh Burke, com 65 embarcações ativas nesse momento, outras 4 em construção, e outras 5 que começarão a ser construídas até 2020. Apoiadas também por outras classes, como por exemplo a Zumwalt. Com essas embarcações, os grandes porta-aviões nucleares norte-americanos podem navegar com relativa segurança, contando sempre com mais de 3 centenas de mísseis antiaéreos para sua segurança pessoal, mesmo em strike groups, formados por apenas 2 destroyers e 1 cruzador. A China, como é óbvio, sabe da importância dos destroyers, e assim como os Estados Unidos vem fazendo há mais de 8 décadas, os chineses começaram no início do século 21, a investir pesado nessa categoria de embarcações, resultando em classes como a tipo 052, e mais recentemente, na super moderna e muito poderosa tipo 055, que apesar de ser classificada como destroyer, está mais para um cruzador, tendo por base o seu poder de fogo e as toneladas deslocadas. E de acordo com uma reportagem publicada no site Popular Mechanics, no dia 5 de junho, Pela primeira vez na história, a China ultrapassou os Estados Unidos, em número de destroyers em construção. Nos últimos 6 anos, desde 2012, os chineses iniciaram a construção de 19 destroyers, distribuídos entre as classes tipo 052 e tipo 055. Enquanto que os Estados Unidos, nesse mesmo período, iniciaram a construção de 11 destroyers, dos quais 3 pertencem a classes 1 Wout, e 8 pertencem a classe Arleburg. Isso mostra claramente que a China está muito preocupada e dedicada em aumentar o seu poder naval, com esses 19 destroyers em construção, representando mais do que toda a força de destroyers da Royal Navy. Em termos absolutos de tonelagem deslocada, a marinha chinesa ainda está muito atrás da marinha dos Estados Unidos. Se somarmos todos os submarinos e navios de guerra dos Estados Unidos, o total de toneladas deslocadas é de mais de 3,5 milhões. Com a marinha da Rússia em segundo, com pouco mais de 1 milhão e 33 mil toneladas. Com os chineses colados na terceira posição, com 1 milhão e 30 mil toneladas. O que significa que a marinha dos Estados Unidos é muito maior, do que a marinha da Rússia e da China combinadas. Mas temos que considerar que os Estados Unidos espalham essa gigantesca força naval por todo o mundo, e só em caso de extrema necessidade, é que concentram uma parte numa mesma região. Já a China concentra tudo o que tem no Pacífico, e só muito eventualmente é que se aventura pelo Oceano Índico, que está ali mesmo ao lado. Portanto, se em termos globais, a marinha da China ainda é muito menor do que a marinha dos Estados Unidos, em termos locais, quando falamos especificamente sobre o mar do sul da China, vemos que os chineses estão muito mais fortes, com os Estados Unidos precisando de largas semanas, ou mesmo de meses, para conseguir concentrar naquela região o mesmo número de embarcações dos chineses. Teoricamente falando, mesmo que a China consiga manter esse ritmo de construções navais, e considerando que os Estados Unidos não aumentarão o seu ritmo, os chineses precisariam de pelo menos 80 ou 90 anos, apenas para igualarem o número de embarcações que a marinha dos Estados Unidos opera. Mas a questão não é essa, já que nesse momento o objetivo da China não é competir globalmente com os Estados Unidos, mas sim localmente no mar do sul da China, algo que claramente conseguirão em muito pouco tempo.